Olá pra você! Seja bem-vindo a essa esbórnia egocêntrica, estupefata, siciliana e praticamente ultradivencionária. É a noite do lixo no canal Caps Lock e a culpa não é minha, a culpa é do chat. Porque eu pedi pro chat, me mostra que lixo vocês assistem. Vem comigo! Continuando a nossa jornada do lixo, toda jornada chega ao fim. Dublado PT-PR. Eu gosto do fato que a pessoa já bota selo anticopião na porra do vídeo dele, estragando o vídeo de 37 segundos dele. Legal, show! Bem, acho que é isso. Até mais, pirraio. Eu ainda não tô pronto pra me despedir! Isso não pode ser real, depois de 25 anos de dormendo! 25 anos? Mas eu só tenho 10! Ei, eu ainda estarei por aí. Se alguém tiver que me encontrar, com certeza serão vocês. Nós vamos sentir sua falta. É porque dublar o troço que já tem dublagem é meio complicado. Também vou sentir falta de vocês. Bom trabalho. Alguém que tá querendo começar na dublagem é normal. Pessoas que estão começando a trabalhar com dublagem ou querem virar dubladores, fazem pequenas dublagens. Nerf! Super Saiyajin 4 Gogeta, please! Até 10 minutos. Eu não tenho muita esperança nisso. Pelo menos alguém editou. Eu tenho que ir por 3 minutos! 3 minutos de... Pelo menos não são apenas as animações. E eu aprecio a música. Pelo menos tem uma habilidade de edição por trás. Isso é tão extremamente necessário. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pela... Ok, show. Pelo menos. Alguém fez algo de boa qualidade, pelo menos. E agora virou um vídeo do Maximilian Dudo. Virou um machinima engraçadinho pra um combo vídeo. Bom combos. Editor. Eu não tenho esse nível de habilidade. É isso. Vai lá, siga! Vai lá! Vai lá! Agora! Mas o Scrablorza tá tentando esse nível de hype aqui. Isso é hype! É isso. 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 Não é necessário, tudo isso é necessário. Mas olha com essa puta que pariu. Eu não quero ser livre dessa dor. Eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei se eu tenho a força para fazer. Não! Não tem a raiz e quits! Eu tenho夢 de Jolno-Jovanna. Não, não, não! 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 Com a relação do mundo brasileiro, me spacede e presente. Sim, eu sei. Aí daqui para o grandparents. Isso Player opada de casa Alguém... tem. Isso aqui tá servindo bem. Isso aqui é um Masterclass em edição pra vídeos de jogos de luta. Oh, now they know they're all gonna die. I can't believe it. Die! You serious? You're gonna pay! This is everything I've got! Let's go! Ah! If you want to play games of luta, learn! The power! Of the retaliation. I know the power of patriarchy. I know what men can do when they're angry. Ah! 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 Come on! Ah! 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 Viene! Viene! Jo no Giovanna! É a minha vez no neurônio. I'm here. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, alguém soube o que estavam fazendo Parabéns, você conseguiu Vamos prosseguir O próximo vídeo é Maidenless Dois minutos e vinte e oito A CIDADE NO BRASIL 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 O que vocês estão acontecendo? Eu sou um joutuber. 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 É, 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 é. É, é, é. Por isso vocês gostam de... Eu sou a festa. Fala, bicho. Qual é o nome da sua fila? Tenma. Ah, certo. A Naomi foi a sua fila. Ouça, pode eu pedir por sua ajuda? Antes de escapar dessa estética, Não. Não. F*** você. Por que ela pode falar palavrão e eu não posso? Maidenless? Ok, eu entendo. Eu não vou te perguntar de novo. Tchau. Eu só te pedi, Maidenless. Ah, 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 ah. Não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. F***. Lifeline é um jogo que você controla inteiramente pela voz no Playstation 2. O problema com o jogo é que os códigos de voz dele foram todos construídos não em inglês, mas sim em japonês falando em inglês. Então você fala lifeline, ele não entende. Mas se você falar lifeline, ele entende. Esse é o problema. O nosso próximo vídeo, Chrono Trigger. Como um filme de fantasia dark dos anos 80. Dois minutos. Que merda é essa? Que merda é essa? Arte de inteligência artificial? Que merda no Brasil? Que merda é aquela? Roção Inteligência artificial? Yourizada é a crafting superficial? Onde você acha que a música está passada? Que merda é assustissa calru helpless. Todos vocês acham que a música era normalmente na produção Luiza. Um filme de fantasia ali são mais tesoural... Mas o flag acontece por volta de 9 minutos no vídeo Eu não sei se a gente vai chegar a 9 minutos Yu-Gi-Oh! Trabalho de Português Intertextualidade Acaba logo com isso É o que eu pretendo Vai perder É o que nós veremos Eu invoco pistola pra começar Mas é muito... É cringe? Eu jogo AK-47 Estamos vendo cringe? Faca AK-47 Tem assistido filmes da Marvel ultimamente? Garra do Boberini Então... Digamos que eu tenha assistido também Continuando nesse climinha Escuro do Capitão América Ah, então bora logo acabar com essa palhaçada Joga o nó que acaba com tudo logo É doido, tudo tem ninguém Tem um rádio aqui atrás Eu quero saber mais sobre esse rádio Chega de brincadeiras, bora jogar sério Chega de brincadeira então Eu invoco Finhas e Ferb E equipo eles com o campo Verão Onde eles terão férias eternas A carta tá de cabeça pra baixo Então eu vou comer a Lady Go Que destrói o verão e as caras de seus filhos e febres Destruindo eles Show fantástico 10 de 10 Bom trabalho Continue assim Um dia você vai chegar lá Vamos lá Oi Eu sou o Robson Vamos ver o Robson Vamos conhecer Quem é o Robson Oi Eu sou o Robson E essa aqui é a escola Marcantonio Vilaça Vamos conhecê-la um pouco Essa aqui é a árvore da garagem Ela está situada na garagem Bom saber Olha Essa árvore não tá na garagem? Quebrei Sou muito vandano Como é que é? Essa aqui é a Tainá Oi Tainá Você é minha melhor amiga Eu sou tua colega Robson Dá um abraço Tainá Tainá Desculpa Eu tô sentindo dor física O crime é forte Essa aqui é uma moto Não é uma moto Isso É vida escolar é isso mesmo E tipo o pior Oi eu sou o Robson Eu acho que o vídeo era sincero O fato de que se você voltar no seu passado Da escola Você provavelmente fazia merdas daquele tipo Vamos seguir em frente Por que não? E aqui nós temos Teaching Jake about the camcorder Ensinando Jake sobre a câmera Sobre a filmadora Em janeiro de 97 Nove minutos de vídeo Supunha termos que não vamos chegar lá Ensinando Jake sobre filmador Eu nunca vi Eu não faço a ideia do que se trata 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 Porra Atta boy Olha você, Sr. Diretor Sr. Big Shot Diretor aqui O próximo Steven Spielberg Meu Deus Eu presumo que algum de vocês sabe o que é isso É isso, bud Olha Through the viewfinder The little tube thing On the top Hold on Okay So The only button You need to worry about Is this red one Right here No, press it right now That's gonna start And stop the recording And never press The rewind button Or else You might record Over a precious memory Alright So we always want to keep The recording Going forward Okay, bud Okay We can always just Start a new tape Now keep me centered And get my good side This is creepypasta Because it seems creepypasta Oh No Both hands, Jake Jake Both hands Jake Esse é o cara do Polygon Use both hands At all times At some expensive technology You're holding Atta boy Look at you Mr. Director Mr. Big Shot Ele tá repetindo o vídeo Steven Spielberg Goodness Hon Come take a look Jake's holding it Like a professional Oh Oh You're zooming in Look through the viewfinder The Little tube thing Só que não é o mesmo vídeo Ok So The only button You really need to worry Eu estou inclinado A seguir em frente Don't press it Right now That's what's gonna start And stop The recording Tem coisas creepy No fundo É isso Never ever Press The rewind button Or you might Accidentally record Over a precious memory We always keep The recording Going forward Okay, bud Obrigado É o cara do Polygon Ele faz bons vídeos Mas nem sempre funciona Boa tentativa Summer sweater vest 24 segundos Show? Bom trabalho Pelo menos foi rápido 25º aniversário É o que é a creepypasta de novo? Pelo menos tem uma direção artística por trás Pelo menos tem uma direção artística por trás Pelo menos existe uma habilidade por trás É aquele script pasta de novo? Pelo menos tem uma direção artística por trás Tem um rosto na tela É vídeo de tristeza Eu baixo o volume porque eu não sei Se tiver jumpscare Pelo menos não tem barulho alto Isso deveria ser uma regra no futuro Pedir pras pessoas não mandarem jumpscare Me parece algo justo Show? Existencialismo Legal Pestador de sorvete 32 segundos Pelo menos tem um pouco Sabe qual é a pior parte? Essa colher aqui, ela é feita de ouro Porque é um metal que não modifica O sabor do sorvete O trabalho do cara é isso aqui Como é que esse cara falando isso é um 10 Não virou meme ainda Youtube Pup Br Bboys lutam contra a gravidade Vamos ver Ele voltou Me desculpem por chegar tão tarde Mas onde você esteve todo esse tempo? Vai porra cara Tá bom Não quero falar É Youtube Pup PR, vocês é que curtem essa parada Chega no saldo Mato mais tempo Pup pup Passei Ok Mas tá tudo velho Vocês que gostam desta merda É que são responsáveis por comercial do Itaú Ter aquela merda de efeito de rewind o tempo todo O próximo Diga algo que sua mãe não sabe Nove segundos Mas é em inglês Come on Inglês Tell us something your mom doesn't know É Esses nove segundos são mais engraçados que um minuto e meio do vídeo anterior E eu acho que ele revelou algumas coisas sobre ele naquele momento ali Mas tudo bem Não tô aqui pra julgar ninguém Próximo vídeo Que risada é essa KKKKKKKKKKKKKKKKK Trinta e nove segundos É, fica falando Agora tá filmando só É, agora é um É, é assim, é Nossa menina Eu nem sabia como era que filmava Agora eu tô prendendo Nossa menina Obrigado pela participação Kori mata um otaku na frente do presidente Aparentemente esse vídeo é 18 ou mais no YouTube Mas eu acho que tem a palavra mata no título Então vamos ver Você gosta de anime, né? Já ouviu falar de um anime chamado Overlord? Nico Zumaque, o que houve? Kori é escrito de otaku Mas o Zumaque, isso é ridículo Nico, acalme-se Chupa meu pau, baca Ele me chamou de baca Otaku é merda, né? Aí, Nenco Zumaque Eu não seguiria esse caminho, hein? Sempre seguirei o caminho, ninja Sendo cheio de otaku Você tem a morta Que porra é essa? Matando os otaku de merda O que é isso? Os otaku voltam pro inferno Show! Fechou! Um minuto e vinte e nove. Podia ser metade do tempo. Tô saindo ao vivo. Cinco minutos dos barbixas. Ô pai, eu vou sair com os amigos meus, tá? Peguei a chave e o documento do carro, vou passar no posto e encher o tanque. Não sei que horas que eu volto, tá bom? Tchau pai. Oi, você vai sair? Vou. Pegou a chave? Peguei. Chave do carro? Peguei. Documento? Peguei. Ele parece, o senhor Wilson, que tem um artista de maquiagem só pra ele. Oi! Aproveita, passa no posto e enche o tanque. Eu já ia fazer isso. Ele não vai mais fazer por quê? Não, eu vou fazer. Não, não. Pronto. Tchau. Oi! Que horas você volta? Não sei que horas que eu volto. Você avisou tua mãe? Avisou o quê? Eu tô saindo. Agora? Agora. Pegou chave? Peguei. Documento. Peguei. Quem vai? O que que isso importa? Olha o respeito, olha só o seu filho! É, isso aí tem que dar uma olhada que eu... Quem vai te levar? Não, ninguém vai me levar, vou dirigindo. Mas por que vocês vão em dois carros? Ninguém vai com dois carros. Tá saindo? Tô. Tá enche o tanque, hein? Mas por que vocês vão com dois carros? Não, ninguém tá indo com dois carros. Eu ouvi dizer que o Carlinhos tá indo de carro. Não, o Carlinhos vai comigo de carro. Então, porque dois carros. Não vai ter dois carros. Mas é o que eu tô te perguntando, porque é o segundo carro. Não vai ter o segundo carro! Mas é o que eu tô falando! Então! Então! Então o quê? Eu vou sair. Leva agasalho. Não precisa, mãe. É pra você não passar frio de novo, meu filho. Eu não vou passar frio, mãe, tá calor. Vai sair? Eu tô tentando, né? Filho, filho, filho! Onde você vai? Não sei, mãe. Como assim, não sabe? Não sei, a gente vai decidir isso agora. Mas por que você não liga pro Carlinhos pra vocês decidirem isso aqui? Por que eles viriam até aqui, mãe? Pra você não ficar na rua decidindo essas coisas, meu filho. Mãe, não tem problema. Como é que eles viriam até aqui? O Carlinhos vem com o carro dele. E ele vai deixar o carro aonde? Tãããã! Aí ele vai com o carro dele. Mas por que a gente iria em dois carros? Mas não precisa ir com dois carros. O que é isso? Exatamente! Mas por que tem que ser o nosso carro? É o nosso carro que você vai usar? É! E por que sim? Porque a gente já tinha combinado, tá? Então enche o tanque. Tchau! Filho, filho, filho! Não sei, mãe. Como assim? Não sabe? Não sei, mãe, caramba! Tá bom... Tchau! Filho, filho, filho... É um bom brasileiro. Você tá levando... O quê? Ah, você sabe, camisinha! Mãe! Ué, qual é o problema? A princípio não vai precisar... Se você precisar, você vai tá fora! Você vai sair? Vai que você engravida alguém, meu filho! Você engravidou alguém? Não! Ainda não! Mas vai! Não! Então enche o tanque. Filho, filho, por que você disse ainda não? Não! Ai, mãe, é modo de dizer! Ai, fala pra mamãe quem é! Quem é o quê? Ah, você sabe! Tenho certeza absoluta que o show dos Barbixas ao vivo deve ser hilário. Esse não é um deles. Caiba ofende a mãe de Yugi. 46 segundos. Ha! Parabéns, Yugi! Você acaba de tomar no cu! Ah! Maldição! Eu invoco o maior dragão de todos! Tua mãe, filha da puta! Tá tudo bem, Yugi! Nós estamos com você! É isso aí, Yugi! Você consegue! Come o cu dele, Yugi! Vamos, Yugi! Faça sua jogada de merda! É aí que você se engana, Caiba! Pois... Que poder das amizades... Um monte de babu... Ah, foda-se! Vou tacar o exódio! Ah, eu não acredito! Então o problema é teu, seu porra! Episódio é como fudeu! Não é possível! Eu tenho cabelo verde! Você não pode fazer isso comigo, vai te fuder! Não importam quão foda sejam suas cartas, Caiba! Sem amizade, você... Na real, vai tomar no teu cu! É o Gema Please! Há seis anos atrás! O Gema Please é engraçado! Mas sabe aquele humor de... Criança! Vou falar algo e aumentar com palavrão? Esse vídeo inteiro se resume àquela uma foto do Shadow the Hedgehog apontando uma arma pra câmera enquanto diz delete isto, seu filho da puta? Vamos pro próximo vídeo! Esse aqui foi marcado como autopromoção. Alguém mandou o próprio vídeo pra cá. O banido oficial e bizarro episódio de Tiny Toon Adventures. Que significa que o título já é clickbait. Não estou prevendo que vai durar muito, mano. Vamos dar uma chance, né? Oito minutos. Toons teve episódios banidos? E como assim os personagens morreram depois de beber? Vamos falar sobre isso hoje! Creio que não. Tramp! E os outros jogos do criador de Yu-Gi-Oh! Do canal Qualquer Coisa. Eu conheço o canal Qualquer Coisa. Doze minutos de vídeo de Yu-Gi-Oh! Vocês gostam de Yu-Gi-Oh! Pra caralho, hein? Takahashi, precisava mesmo ter feito um protagonista tão parecido com o Merrick? Esse vídeo é um oferecimento da Mype Cards. Uma plataforma pra você que joga com a... Automaticamente pensa em Yu-Gi-Oh! A obra de maior sucesso dele. O anime lançado no ano... Ok, eu não preciso conhecer a história inteira de Yu-Gi-Oh! Canal Qualquer Coisa. Vai lá. Bom trabalho pra todos os envolvidos. Eu não preciso saber sobre os outros jogos do criador de Yu-Gi-Oh! Esse aqui o Geraldi marcou como política. Eu não sei porquê. Welcome to Brazil. É um vídeo de dois minutos e cinquenta e seis. E Snyder! Quais? Play some? Quais? Quais? Quais em algo mais? Comenta Fake. Fifi uma Bee Na Espanha, Legenda species… Regões do Brasil The regions are North Já é melhor que o TubePoopBR North East 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 Saus a todas confusão Inteligente e problemática Saindo com maconha e pizza só Tava queato e misturava Desalto e destruição Todo ano é igual Todos querem Salve Oh, quieta piágua Meu senhor, calma A capivara tá tomando chimarrão E o Batman tá em São Paulo, hein Olha o carro dele aí E olha quem tá levando Amazona Sunboxing, puta que pariu Tá, isso aí é Cyberpunk ambientado no Brasil Engenharia brasileira Aham É verdade Sim Brasil querido É grande Tu és unido No sul ao norte Cada brasileiro Bom trabalho Melhor que o YouTube Pupi BR Outro que foi marcado como autopromoção O melhor jogo de puzzle do Playstation 1 Fax É um vídeo de 2 minutos e 50 pelo menos Algum tempo atrás Eu tava assistindo uma live do Araújo Oi O canal Caps Lock Jogando o Inteligente Cube Com uma sensação de que eu já tinha visto Aquele jogo em algum lugar E foi aí Que o fio conectou na minha cabeça Antes do tempo começar Havia O cubo Havia o cubo É verdade Que? Eu acabei me lembrando de assistir meu tio jogando o Inteligente Cube quando eu era criança O jogo foi lançado em 97 Verdade Bem no começo da geração do PS1 Eu só fui ganhar meu primeiro videogame, o Playstation 2, em 2008 Quando o PS3 já tinha sido lançado fazia uns anos Não preciso nem dizer que eu nunca tive um real contato com o jogo Então movido pela curiosidade, eu comprei uma cópia original do jogo E joguei pela primeira vez Inteligente Cube Inteligente Cube é um jogo que você consegue comprar Ele é caro, mas não muito Quanto um jogo de 97 pode ser Destrua todos os cubos brancos e verdes antes que eles tinham no final da fase Usando o número mínimo de movimentos possíveis Acontece que eu sou muito ruim Bem-vindo ao clube É difícil, ok? Eu não tenho a experiência de quem cresceu jogando a demo disc desse jogo Se você achou que ia empurrar blocos e ter que escolher entre três garotas lindas em Caterine Difícil Você não tá nem um pouco preparado pra Inteligente Cube Aqui você só fica ouvindo uma entidade onipresente falando toda hora Que é o barulho de beats que a gente tem na lave Facilmente um jogo de terror Tipo, vocês olharam pra ele, né? Agora olha pra capa Eu te garanto que esse cara aqui não tá tendo um bom dia Imagina você dorme e quando você acorda você tá num espaço vazio E do nada um monte de cubo gigante surge do chão e começa a rolar na sua direção Qualquer youtuber de trend ia adorar colocar esse jogo em alguma camada de iceberg, de SCP, backroom, sei lá A música do jogo é bem épica Tipo, eu tô tentando resolver um puzzle aqui Não lutar contra um boss de Kinect Adoro E isso é tudo que eu tinha pra falar de Inteligente Cube Eu adorei o jogo Bom trabalho Bom trabalho Habilidade de edição Soube resumir o vídeo Dois minutos e cinquenta Veio, falou a que veio Saiu pela porta Saiu pela porta da frente ainda Comenta lá no vídeo dele Perfect Senhor Wilson no banheiro verso Vocês mandaram mais um vídeo do Senhor Wilson pra mim É um short Bom trabalho Michael Scott em Mass Effect Eu já vi algumas montagens nesse estilo Eu não sei se são todas feitas pela mesma pessoa Mas geralmente são muito bem feitas Vamos, dois minutos e cinquenta Admiral Hackett's mobilizing the fleets I'm guessing words made to Alliance Command Something big's headed our way That's what she said God help us People say I am the best boss They go God we've never worked Before you're hilarious O nível de edição É o que me É o que me pega I think that pretty much sums it up Oh my god Okay, it's happening Everybody stay calm What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay f***ing calm Fuck you, Mario Yes, I was the first one out And yes, I've heard women and children first But we do not employ children We are not a sweatshop, thankfully And women are equal In the workplace, by law Just hit me, you'll see Okay, louco I live by one rule No office romances No way Very messy Inapropriate O trabalho que dá Fazer essas edições I live by another rule Just do it Thank you My sister is safe again Thanks to you O queixo dela é enorme Did you see that? Did you see it? Did you see what? Wow, we Well, Jen didn't believe in showing affection, so Sometimes I don't know how to react when her girl touches me Oh, I like it Sometimes you have to take a break from being the kind of boss Sometimes you have to just be the boss of dancing But I keep putting Listen, man, I'm so sorry I had no idea I appreciate that, Commander I really do Maybe we could go out for a beer Sometime And you could tell me How you do that to another dude I don't know Maybe Commander, the people of the Alliance have questions Um I have done some very A iluminação Things of which I am É o segredo And I vow to never Listen to my bodily instincts ever again Isn't it true that you were on Earth when the Reapers attacked? Oh, okay I was talking about that What, what, what's going on? Mais uma vez O cara sabe o que fazer L.Handleby.waves Ah, esse aqui é maneiro Home Alone e Resident Evil Village O cara, ele sabe editar e sair I'm not afraid anymore Do you hear me? I'm not afraid anymore A sombra I don't want any family I don't want any family Family sucks Um segundo de creepy no final E claro, o maior clássico de todos Esse é o melhor de todos Leave the girl alone If I die She dies Do you hear me? I see Two can play at their camp I will never let anyone humiliate me again A visão que o cara teve que ter pra fazer uma porra dessa Assista Video vs Game Dragon Ball Z vs Police Squad Para mais Leslie Nielsen Puta que pariu Tudo que esse cara faz é maneiro Vamos pra SMzinho A maior rage de todas no Tekken 7 Dois minutos de rage Bicho é bom mesmo, pô Bicho é diferenciado Rápido, virado na desgraça Amigo Não, filho Não é assim que funciona O jogo é ser Pra você que comprou Não, filho Sai do canto Filha da puta Olha isso aí Eu sou um milhado do meu vídeo Não, não Não, não, não Recua É, distância Distância Pô, pra esse, véi Que caba esc... É, é, é Desgraça Onde é você que esse bicho é escoto pra caralho? Ele é Grandmaster Porra, vai tomar no cu Dois perfeitos seguintes Que porra é essa? Ele é Grandmaster, filho Não, esse também não Vou revancho aí Vai tomar no teu cu Que porra é essa aqui? Eu não sou nenhum otário, não Eu conheci o SMzinho de longe Na Brasil Game Show Parece um cara perfeitamente decente Porra, o cara tá babando em casa, véi Mas ele é Grandmaster Mas também, ele só vem de uma derrota Esse cara tá com problema, porra Nem, nem trazendo bezerro Por que o cara dá jeito Então, pegou, véi Fodeu É, acabou aí É, é por isso que o Scrublords não sou eu jogando online O foda que o cara não sabe se ele vai bater em cima e embaixo Pega o pisapé agora, arrombado Pega aí Ele vai pegar É claro que ele vai desviar Você Tira o perfeito Tá valendo Ele vai sentar embaixo e vai voar de novo Isso, adapta Ele só bate embaixo Defende embaixo Vamos a pomba do caralho Isso Distância Entra Sobe Distância Entra Sobe Arroz com feijão Ele vai sentar embaixo de dom Rapaz Ele tá de brincadeira Ele tá de brincadeira comigo, véi Tô dizendo você que ele tá de brincadeira Afasta Entra Afasta Entra Ele vai desviar de novo Ele vai, ele vai bater Rapaz, esse bicho Ele sabe meu jogo Ele sabe meu jogo Esse cara é diferenciado, pô Esse cara é bom, véi Grand Master Ô, pra isso aí, véi Perfeito do caralho, meu irmão Perfeito do caralho Porra, não dá não, véi O cara bate de todo De todo jeito Porra, essa de personagem, véi Como é que os caras criam uma porra dessa Tomar no Ele precisa virar um Scrub Lord também É por isso que você não joga No online Vamos ver Momento Homem-Aranha Japonês 2 minutos e 33 De Três de Homem-Aranha Japonês Spider-Man Ele virou um boneco e voltou a essa gente. Ele virou um boneco e voltou. O caminhão de brinquedo caiu na... Ai noために血を流す男, Spider-Hammer! O caminhão de brinquedo caiu na... 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 O caminhão... O caminhão de brinquedo caiu na... O caminhão de brinquedo caiu na... O caminhão de brinquedo caiu no homem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah Muxiwagani Só que a amada com o que é Funcionou Bom trabalho Homem-Aranha YouTube Pupi BR Palmirinha pratica bullying De novo, 18 mais no YouTube Mas eu acho que é porque tem a palavra bullying no vídeo 2 minutos e 39 de Palmirinha Deixa eu ver se eu adivinho É YouTube Pupi BR Então ela vai falar palavrão Essa é a piada Vai dar uma murchadinha na cebola Não deixa a cebola Ficar com cura, tá bom? Bom, bom, bom Você não consegue Não consegue, né? Não Aí depois eu vou colocar o teu cu Com peles Tá bom? Tenho certeza que eu não vou jogar nada Tá sem semente esse tomate? Tá sem seu cu Tô deixando aqui Aí dá uma bundinha Já deu uma bundinha O Nivaldinho vai dar uma abaixadinha na minha rola Enquanto isso Eu vou falar pra vocês De uma coisa importante Vocês estão sempre cagando na geladeira Ó, ó, ó Então agora E agora Então agora E agora Cala a boca Bonita esse rechim, hein? Olha, você viu que eu não ligo Então agora Eu vou dar uma sovada nessa bunda Gostosa Dá vontade de você Não parar de amassar Para com isso Gostei dessa massa, Palmeirinho Gostou? Então Tá bom? Bom Bom Mas antes eu vou colocar aqui Pegar aqui Colocar aqui Aham Aqui Colocar aqui Colocar aqui Pegar aqui Não coloca sal no cu Tá bom? Opa E Jorge? Nivaldinho Dá pra você pegar pra mim Tá tampado Seu cu Olha, olha Presta atenção Ó Olha Caralho Fica atenta Já tô fazendo coisa pra Natal Já tal Já vou começar Pega no meu pal Jorge Uau Eu fazia muito salgadinho Então o que que eu fazia? Salgadinho Nada Nivaldinho Dá pra você pegar pra mim Uma Rola Não maior Viu Nivaldinho Agora eu vou colocar o E você faz um Reverse E fica às vezes Agora eu vou colocar o Pênis no cu Do Nivaldinho Eu tô brabo Que horror É Isso é YouTube Poop Aparentemente Um pelo menos Que deu certo Show Teaser de história Sabores do mundo mortal Genshin Impact Vocês me mandaram Comercial de Genshin Impact Pra mim? É isso mesmo? Três minutos de trailer De Genshin Impact Show Bom trabalho Vai lá jogar Genshin Vai O próximo Gundam Witch from Mercury In the Nutshell Até dois minutos Vamos ver Se esse resumo É adequado Correto Correto Até agora tá correto E aí É É É E aí Erra Verdade E agora episódio 12 Erra Perfeito! Resumiu a primeira temporada inteira E nós continuamos a ver o lixo com a terceira parte da Noite do Lixo em breve E nós continuamos a ver o lixo com a terceira parte do Lixo em breve E nós continuamos a ver o lixo com a terceira parte do Lixo em breve E aí